Você tem medo de raios? Se não tem, começa a ter. O Brasil é campeão mundial em receber raios. Caem aqui cerca de 80 milhões por ano. Deus não deve estar muito contente conosco não. Eletricamente, o natural das coisas é que haja sempre um equilíbrio elétrico nos corpos. Ou seja, elétrons, que são cargas negativas, e prótons, que são as positivas, na mesma quantidade. O raio nasce quando uma nuvem sofre a ação dos ventos que arrancam elétrons e os depositam em outra nuvem. Uma fica carregada com cargas negativas e a outra com cargas positivas. Como o elétron é duas mil vezes mais leve que o próton, quem se move é sempre o elétron. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Quando uma nuvem passa por uma região, seus elétrons em excesso são atraídos pelos prótons da terra, principalmente nos pontos altos, como prédios, árvores, postes, torres. Nesse momento é criado um imenso campo elétrico entre a nuvem e a terra. Quando esse campo elétrico atinge um potencial capaz de tornar o ar condutor, já que ele é isolante, surge um caminho e os elétrons são violentamente arrancados da nuvem e jogados para a terra. aquecendo e queimando o ar. Isso é o raio. Curiosamente, o raio pode acontecer também da terra para a nuvem. Quando estas nuvens estão carregadas positivamente, o elétron é que sobe. Aliás, é o que ocorre com maior frequência. E pode acontecer também entre duas nuvens. Quando um raio atinge um carro, por exemplo, os pneus de borracha impedem que as cargas do raio fluam para a terra e eletrizam o carro. De forma geral, as pessoas dentro dele estão protegidas em função de um fenômeno físico chamado de gaiola de Faraday, que faz com que as cargas em excesso, por se repelirem, ocupem o exterior do carro, não afetando os passageiros. O motorista deve, então, achar um poste, um barranco, uma parede para que ele possa encostar o para-choque do carro e descarregar as cargas que estão acumuladas no carro. Caso não haja essa possibilidade, procure saltar do carro sem que você toque, no chão e no carro ao mesmo tempo. Em algumas vezes, o raio tem um potencial, uma voltagem tão grande que os pneus também se tornam condutores e o raio flui diretamente do carro para a terra, e aí ele não vai ficar potencialmente carregado. Derretem até os pneus em alguns casos. Detalhe curioso, todos os caminhões que transportam combustíveis inflamáveis apresentam uma corrente pendurada na traseira para descarregarem essa carga elétrica produzida pelo vento, impedindo que ocorra aí uma faesca elétrica que incendiaria o caminhão. Ao final do canal 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 do